e hoje faz um mês de canal isso mesmo parabéns para mim mas não vou fazer o vídeo sobre isso não hoje vou fazer um vídeo sobre a nossa nosso início da colheita da nossa safra da uva vocês querem conferir tudo vou mostrar tudinho para vocês venham comigo olá olá pessoal como vocês estão espero que estejam todos bem se não tiver nunca se esqueça pensamento positivo que tudo vai dar certo eu sou vanessia sgarione e sejam todos bem vindos ao meu canal hoje vocês vão ver ó já tô toda a caráter hoje nós começamos a colheita da safra da uva aqui na minha casa né tipo minha família e já começamos com alguns perrengues que isso é normal eu acho que não tem uma colheita que você não tem nenhum problema o que aconteceu a gente contratou uma equipe né para vim colher uva lembrando que hoje é quinta-feira dia 3 de fevereiro de 2022 aí a gente contratou uma equipe era para eles virem na terça eles acabaram que não vindo e na quarta também não ia ontem uma das cantinas que a gente entrega a uva ligou para nós pedindo quando é que a gente ia entregar a gente ia entregar uva porque porque eles iam já fechar a cantina isso mesmo nós estamos no início de fevereiro e é uma das cantinas já vai fechar vai receber só até sábado só que como é que a gente vai entregar uva se a gente não tem a equipe né então o que aconteceu a gente acabou começando nós mesmos tipo eu meu pai meu irmão nós três então para vocês ver que não é mil maravilhas não vou mostrar para vocês um pouco não vou mostrar só os perrengues né porque tem sempre coisas boas né mas uma das coisas é essa infelizmente né acontece começamos começamos a colher a Niagra branca ali meu pai e meu irmão começamos a colher nós três ali tem o bordô que ainda a gente não começou a colher porque daí tem um pedaço maior a gente tava esperando a equipe e aí Tchau 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 E aí, gostaram do vídeo mostrando a nossa colheita? Hoje já vou pra casa, hoje vou um pouquinho mais cedo Porque eu tenho clientes agora à noite, agora são 6h20 Tem ainda sol, a gente vai pro horário do sol, né? Mas hoje eu vou um pouquinho antes porque eu tenho clientes pra fazer unha Hoje é noite, então às 7h já tenho uma cliente Aí eu vou pra casa um pouquinho mais cedo É, um pouquinho suja, né? Mas faz parte Eu tô acostumada Já ia me esquecendo Se inscrevam, curtam, comentem Comentem o que vocês acharam Hoje só foi um resuminho do nosso começo de colheita Espero muito que vocês tenham gostado Nunca se esqueçam, gratidão sempre Foco, força e fé que tudo vai dar certo E se inscrevam Curtam e comentem Divulguem aí meu canal pras pessoas Que eu vou agradecer muito E era isso então, pessoal Tchau, até mais